Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e você está no canal Lina Vaidosa. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma resenha, minha experiência com esse produto aqui da Novex, que é o de queratina, que é para reconstrução de cabelos. Eu espero muito que vocês gostem. Mas antes de eu começar, gente, a compartilhar minha experiência com esse produto, já deixa o seu gostei nesse vídeo. Se inscreve no canal, se por acaso você ainda não é inscrito e vem fazer parte dessa família maravilhosa. Então vamos lá, gente, a resenha. Então vamos lá, gente, começar a fazer essa reconstrução com essa queratina da Novex. Estou mostrando para vocês aí como que ela é, a consistência dela. É um produto bem transparente, bem líquido e pegajoso também, ele é bem pegajosinho. E o cheiro dele é muito bom, maravilhoso o cheiro. Eu gostei. Olha as condições dos meus cabelos, vou lavá-los e já volto. Acabei de lavar meus cabelos, gente. Olha como eles estão. Estão bem macios, brilhosos e cheirosos. Para lavar meu cabelo eu usei esse shampoo da Elcev, que é um shampoo de nutrição, que é muito bom. Estou amando esse shampoo. E em seguida eu apliquei o Novex, que é esse queratina da Novex. E depois que passou o tempo de ação da queratina, eu usei essa máscara da Haskell, que é uma máscara de hidratação. Inclusive tem resenha dessa máscara no canal, ele é muito cheiroso, ele é muito boa. E agora eu vou aplicar esse termo ativado de leite de açaí da Cadivel. Também tem resenha dele no canal e ele é muito bom. Enquanto eu vou borrifar no leite de açaí da Cadivel nos meus cabelos, eu vou falar para vocês o que a marca promete no rótulo. Aqui fala assim, queratina brasileira, Max Keratin, da Novex. É um reconstrutor super concentrado de queratina hidrolisada. Ele tem pH 3.4, que é excelente para o cabelo. Maravilhoso esse pH dele, é muito bom. Aqui fala rápida absorção, rendimento muito bom, mais brilho e mais vida. Fios mais resistentes, rápida absorção, de novo, ele repetiu aqui. E resultado rápido. Vem com 250ml. Essa embalagem, eu achei bastante produto. Essa queratina líquida. Aí aqui fala assim, revitalize seus cabelos com força máxima. Novex Max Keratin. É um super concentrado de queratina desenvolvido com a mais avançada tecnologia para fortalecer os cabelos. Sua fórmula contém queratina hidrolisada, que é mais rapidamente absorvida pelos fios. Fortalecendo e revitalizando profundamente os cabelos. Além disso, Novex Max Keratin possui ativos hidratantes que conferem brilho e um movimento natural dos fios. Aqui fala o modo de uso, né? Para lavar os cabelos com shampoo. Aí fala com os fios ainda úmidos. Coloque pequenas quantidades de Novex Max Keratin. Deixe agir por 15 minutos. Enxague abundantemente. E condicione ou faça uma hidratação nos fios. Então é isso que ele fala. E fala para usar. No primeiro mês usar uma vez por semana. No segundo mês usar a cada 15 dias. E a partir do terceiro mês usar a cada 30 dias. Ainda está no primeiro mês que eu estou usando. Estou usando uma vez por semana. Por ser uma reconstrução barata, né? Que eu paguei nesse produto muito baratinho. Foi uns 15 reais. Para 250ml de produto. É muito produto. Então eu acho que super compensa o investimento nesse produto. Você testar esse produto nos seus cabelos. Esse é a queratina. Geralmente deixa o cabelo um pouquinho duro. Então não se assustem se o seu cabelo ficar um pouquinho duro. Duro não assim. Um pouco rígido. Porque geralmente reconstrução deixa o cabelo assim mesmo. Porque deixa o cabelo forte e encorpado. E esse da Novex me surpreendeu. Porque ele não deixou tanto assim o cabelo rígido, sabe? Deixou o cabelo bem emoliente. Ele cumpri bastante o que promete aqui. Tudo o que ele promete, ele cumpre. Esse produto eu achei maravilhoso. Muito bom. Espero muito que vocês tenham gostado dessa minha partilha aqui com vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.